Salve, salve, família, bem-vindos. Reset aí dos vendedores. Bora dar aquela conferida. Destruidor de Reis. Já começamos bem, hein, pessoal? Vamos tá aí, Destruidor de Reis, Fulminante Perfeito. Compre, tá, galera? Excelência Anato também aí. Seguindo aqui todos os itens. Casa Branca. Hoje tem o Reset, terça-feira. Olha esse Golan aqui, bem legal com o Sentinela também. Vamos embora ali pro Vendedor de Clã. Lembrando que o Vendedor de Clã de Nova Iorque vende os mesmos itens de Nova Iorque, tá, galera? Então não tem necessidade de ver o Vendedor de Clã de Nova Iorque, tá? Olha aí o Sequenciador de Morte. Viu legal, tá? Caçador de Cabeças Perfeito. Viu bom, hein, pessoal? Compre aí também. Veio bom essa joelheira aí da Serp. Veio bom também aqui, pessoal. Joelheira boa também. Doze de Proteção Contra Elites. Vamos embora aqui, um Vendedor do Contagem Regressiva. Bom, temos Massacre, Transporte Cotidiano e Deslumbre Glorioso. Vamos ali para Campos Colônia. Bom, chegamos, né? Depois de meia hora aí nesse loading. Eu não vou editar, não. Vai assim mesmo. Então tá aí. Temos aí, ó. Muito bom, hein, pessoal? Soco bêbado. 1.700, conhecida. Vamos para Teatro Colônia. Vamos para Teatro Colônia. Procurando algo específico? Ganhoto. Valeu. Bora para Castelo Colônia. Bora lá, pessoal. Ver, dá aquela conferida. Olha, fazendo um videozinho aqui para vocês às 6h30 da manhã, galera. Meu Deus, que sono, hein? Bora lá, pessoal. Ver se tem alguns itens aqui. A treva. Meu Deus, esse item aqui deveria ser excluído do jogo. Vamos ver os vendedores da Dark Zone. Vamos para o PDC Alpha da Zona Cega Leste. Massacre de novo. Vamos para a Zona Cega Sul. O PDC Alpha. Vamos para a Zona Cega Sul. Vamos para a Zona Cega Sul. O Rancor CF2000 aí com No Limite Interessante, temos Profeta Também, que é uma porcaria, né? Zona Cega Oeste, PDC Alpha Nada interessante A não ser Destruidor de Reis Ali na Casa Branca Mas Destruidor de Reis Você consegue facilmente Lá na contagem regressiva Perpetuação perfeita Essa arma aqui vale a pena Você comprar, é só de Dark Zone Essa arma Perpetua, vale a pena Pra aquela buildzinha de aparelho Luva interessante Essa luva, pessoal Interessante Vamos para a Raven, Nova York Entrando em área segura E aí, como vai? Tá querendo comprar ou vender? Obrigado pela preferência Vamos dar aquela bisoiada aqui No Roy Benitz E já finaliza aqui já O Vendedores, hein, galera? E aí, agente? Tá tudo bem? Tá tudo bem? É mais nada, né? Que bom que a gente conseguiu se ajudar Então, pessoal, esses foram os itens da semana Espero que eu tenha ajudado vocês Inscreva-se no canal Deixa aquele like, ativa o sininho Entre no nosso Discord também E boa semana a todos E valeu, família Forte abraço do Joker Eu dou o sininho E tal E aí E aí